E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Dando procedimento ao uso de armamento, hoje vamos usar a GBU-39. Só mostrar aqui para vocês. Carregando. Essas bombinhas aqui, chamada de GBU-39B-SDB. Na verdade o Falcon pode carregar até 8, mas eu vou carregar só duas. Só para fazer um teste rapidinho aqui para vocês verem como é que lança ela. O lançamento dela em si é simples, mas desde que a missão que vocês têm aí, seja bem construída. Eu fiz um teste rapidinho aqui. Vamos mostrar para vocês como é que ela funciona. Por isso acompanha aí. Vamos subir. E aí galera, tudo bem? Acabamos em entrar aqui da aeronave. Vamos decolar. O procedimento é o seguinte. Deixa eu mostrar aqui. Bem onde tem esse SA-4, que é uma estação de Sun, perto daqui tem dois alvos que nós vamos ter de destruir com essa bomba. Essa bomba ela cai, desculpa, essa bomba chega até o alvo planando. Por isso vamos ter de subir bem alto para lançar ela. E geralmente o lançamento é bem longe do alvo. Essa é a vantagem dela. Ou seja, você lança bem longe do alvo para se proteger em alta altitude. Tanto é que depois que você lança ela, gasta mais ou menos sete minutos para chegar ao alvo. Então eu vou ter de editar o vídeo, querendo ou não. Por isso vamos subir rapidinho aqui, para a gente lançar ela. Bora lá. Subindo, Falcon BMS 4.33 para recrutas. Temos 12 mil libras de combustível. Combustível não é problema não. Não vamos precisar do laser. E não vamos usar o TGP. Só as coordenadas de GPS. Vamos subir aqui. Vamos navegar até o Waypoint 4. E vamos subir. Tente subir. Como eu falei, voltei de ouvido para subir. Acompanhe aí. Já já a gente volta. Ou melhor, deixa eu fazer uma coisa aqui. Armamento. Deixa eu ver aqui. Em relação às configurações dela, nós não vamos mexer nada. Vamos lançá-la no sistema pré. Essa aqui é a configuração mais simples dela. Ou seja, porque pré-configurado, os alvos para onde ela vai cair, é através do extraponde. Ou seja, os pontos de navegação. Ou seja, os pontos de navegação que já estão configurados na memória da bomba. Então, vamos lançar uma bomba no Waypoint 10 e 11. Valeu? Por isso, aguarda aí, enquanto a gente sobe aqui. RDI, a arma já está carregada, pessoal. Só que ainda temos que chegar até o alvo. Estamos muito longe. Espera aí. Deixa ele subir até 20 e poucos pés aqui. E ainda a gente continua. Já já eu volto. Estou acertando o curso aqui. Para ir para o Waypoint 10, que é o primeiro alvo. Só ele alinhar aqui para nós. Estamos a 65 milhas náuticas do alvo. Aqui, ó. Quando a setinha estiver próxima desse cochete aqui, eu volto com o vídeo. Já já eu volto. Senão o vídeo fica longo. Até lá, é só esperar. Por isso que eu falei. Já já eu volto. Já já volto. E aí, galera. Tudo bem? Voltamos aqui já próximo do lançamento da primeira bomba. GBU-39. Essa bomba vai para lá até o alvo. E ela vai gastar mais ou menos 7 minutos para chegar até lá. Por isso, a gente vai gravar no ACMI. A partir de agora. Gravando. Nós vamos lançar uma bomba no Waypoint. A setinha aqui, ó. No Waypoint 10, outro no Waypoint 11. Antes de entrar na área do SAM. Ele nem vai saber o que atingiu lá dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. Tecnicamente, já poderia lançar. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos lançar com 35. Devia ter subido mais. Vamos lançar com 35. 36. Lá vai uma. O 11. Beleza. São 9h15 agora. 7 minutos agora. Vamos sair daqui. Ali é a área do SAM. Esse SAM é velho. Ih! Ih! 9h15. 15, 16, 17, 18. 19, 20. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Às 9h21, a bomba chega lá no alvo. Só que não é onde esperar isso tudo, né? Voltei de editar o vídeo de novo, pessoal. É por isso que ele tá gravando aqui no SME. Agora é só voltar pra cá. Você nem é preocupar com a bomba. Haha! Ah, esqueci de mostrar lá no editor qual era o salvo, né? Mas não se preocupa não. Ele vai acertar o alvo de boa. Às 9h21. Às 9h20, a gente olha pra bomba de novo. Pera aí. Só alinhar aqui. E aí, ponte 4. Vamos voltar pra casa. Fica de oi aqui no relógio, ó. 9h17. Às 9h21, as bombas atingem o alvo. Às 9h20, eu volto aqui no vídeo. Aguarda aí. Já já volto. 9h20, pessoal. Porque às 9h21, eu vou acertar o alvo. Já já volto. E aí, galera. Já voltamos aqui. São 9h20. Vamos dar uma olhada lá nas bombas. É chip, se não me engano, mais 7. Aí, ó. Na hora, hein? Ó. Infelizmente, a outra caiu primeiro. Foi deu tempo de ver uma. Mas aqui, ó. Eu gravei o ACMI. Por isso, eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Por isso, acompanha aí. Missão encerrada. Falcon BMS 4.33 para recruta. Lançamento da GBU 39. Bomba mais fácil que essa. Impossível, né? A ideia era explicar mais coisas. Mas o vídeo vai ficar longo demais. Porque ainda tem de mostrar o ACMI acertando os alvos. Por isso, vamos sair daqui. Até mais. Bom, pessoal. Como eu falei, vou mostrar aqui no ACMI as bombas atingindo os alvos. Eu adoro esse recurso. Opa. Não é aqui não. Tá aqui, ó. Todos os arquivos de ACMI que você grava dentro do Falcon, fica dentro aqui dessa pasta. Por ordem crescente. A princípio, é essa última aqui que eu gravei. Vamos dar um load aqui. Só um instante. Beleza. Isso aqui é como se fosse a tela da sua aeronave. Eu já dei um pré aqui. Só pra andar com o tempo. A bomba vai ser liberada mais ou menos aqui. 9h15. Esse aqui é aí, ó. Vamos dar um play aqui, ó. Aqui tem umas visões que você pode olhar. Órbitas. Visões diferentes. Aqui, quem ela vai monitorar, né? Vamos lançar aqui, ó. Opa. Esse aqui é o pessoal lá de Terra. A princípio é o Sun. Você quer ver? Vamos dar play aqui. Opa. Olha lá. Peraí, vamos parar. A GBU-39B1 foi lançada. A GBU-2 foi lançada a mais ou menos 9h15min27s. Aí, o que eu fiz? Saí da área de lançamento. Virei a carga. Não sou bobo, né? Vamos passar aqui pra primeira bomba. Aqui, ó. GBU-39B1. Essa aqui é a vista da bomba. Aqui, ela tá planando. E vai planando até chegar lá perto do alvo. Vamos dar uma acelerada aqui no tempo. Aqui já tá descendo. Anda mais aqui. Olha lá. Já tá indo pro alvo, ó. Essa estrutura aqui, ó. O bom é você lembrar. Toda vez que você lançar algum armamento, tem que ter de gravar isso aqui, né? Olha lá. Você nem olha. Nem precisa carregar a TGP. É lógico. Isso aqui é dentro da simulação, né? Na vida real, eu não sei como eles... Como eles enquadram essa informação. Vamos olhar a bomba 2. Então, aqui é. Uma vai cair aqui no mouse e a outra mais ou menos aqui, ó. Olha lá. Vem na mosca. Opa, deu um bug ali, né? É o famoso bug, né? Aqui, ó. Ah, então foi por isso mesmo. A segunda atingiu o alvo primeiro. Por isso que eu não voltei. Quando eu tentei voltar a câmera pra ela, eu não consegui. Porque a câmera tava nessa aqui, ó. Como vocês podem ter visto no vídeo aí. A bomba atingiu isso. Quando eu tentei voltar a câmera pra essa bomba aqui, já tinha atingido o alvo. É isso aí, pessoal. Conhecimento do Falcon BMS. 4.33 para recruta. Aguardo o próximo vídeo. E aí, ó.